Olá meus amores, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro vídeo do ano, de 2016, aham, demorei mas cheguei, não, brincadeiras da paz, a gente até tentou voltar um pouquinho antes, mas os computadores estavam um pouquinho de mal da gente, sabotaram o nosso outro conteúdo, mas agora deu tudo certo, vamos começar agora com essas customizações lindas que vocês vão ver, são muito fáceis, provavelmente a gente vai dividir em 3 vídeos, 2 customizações por vídeo, pra até mesmo não ficar muito puxado, muito complicado ou enfim, pesado pra vocês, e nossas 2 customizações de hoje são essas que vocês acabaram de ver, são blusas que eu amei fazer, essa daqui eu realmente estou usando, o carnaval tá chegando, você pode fazer customização tanto no seu, pra quem pula carnaval no seu abadá, na sua blusinha, mesmo uma blusinha comum que você vai usar no carnaval, e mesmo pra quem não pula carnaval, eu acho que são customizações bacanas pro ano inteiro, eu por exemplo, eu não sou de pular muito carnaval, mas mesmo assim, eu adoro essas blusinhas, eu adoro essas customizações, essa cinza particularmente foi a minha preferida, você vê, é uma das mais simples que eu vou ensinar pra vocês, e no entanto, foi uma das que eu mais gostei, assim, do resultado, que dá pra usar bem no dia a dia, continuou sendo uma blusinha básica, porém com um toque diferencial. Espero que gostem, no finalzinho vocês já sabem como funciona, fazer aquele joinha básico, pra ajudar na divulgação do vídeo, pode se inscrever no canal, pode colocar seu comentário, que eu adoro, sua sugestão, e é isso, vem com a gente aprender muito fácil. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E no fim sempre sobram umas blusinhas Que eu falo, não, mas essa eu quase não uso Mas eu adoro E enfim, dessa vez eu resolvi realmente Passar a tesoura em cada uma delas Para customizar, dar uma nova cara Para justamente tirar do guarda roupa E começar a usar, começar a desfilar Por aí com nossos modelitos Eu amei o resultado dessa gente Amei, 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 amei Então, não deixem de tentar Mostra pra gente o seu resultado E é isso, um beijo Se inscreve, se inscreve no canal Curta aqui com a gente Beijos E aí, amei, 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 am